Você fez a sua apresentação, introdução, uau, assunto central, elencou suas ideias, fez a conclusão, aí você abre para perguntas, aí tem um filho da mãe, filho da mãe daquela pessoa que ela quer se aparecer e quer te derrubar. Então cuidado para não deixar a conclusão da sua apresentação na mão do público. Eu já fiz isso, é um erro catastrófico, a conclusão tem que ser sua, você tem que fechar a sua apresentação com chave de ouro, cavejadas de diamante, aquela coisa assim, uau, zaça. Óbvio, dependendo do resultado que você quer alcançar, daquilo que você elegeu estrategicamente, você que me acompanha há mais tempo, você já sabe do método. Mas, por favorzinho, não cometa o erro que eu mesma fiz de deixar as perguntas para o final, aí alguém faz uma pergunta que te ferra, ou que você não sabe responder direito, ou que a pessoa é muito polêmica, enfim, pode acontecer N coisas. A conclusão, o final da sua apresentação tem que ser seu, e não do público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho